Oi, bom dia! Já pegou aí a sua caneca de chá, de café para a gente bater um papo? Hoje eu quero te contar uma história que, na verdade, uma história que um amigo me contou de uma situação que ele está vivendo que me fez refletir um pouco e eu quero dividir com você. Então, outro dia, conversando com um amigo, ele me contou uma história muito comum que muitos homens passam, muitas mulheres também, que é a questão da separação, de um divórcio. Então, esse meu amigo se divorciou já tem quase um ano, mas foi de uma maneira tão abrupta, inesperada, ele não esperava que a esposa pedisse o divórcio naquele momento, eles com filhos pequenos ainda, e ela não sinalizou para ele, de uma maneira clara, que ele não estava feliz e acabou chegando no divórcio. E isso, para o meu amigo, foi um choque. E, além disso, depois do divórcio, normalmente o que acontece com a maioria das pessoas é que a mulher fica com as crianças e o homem tem que sair de casa, e aí tem aquela questão dos bens, como é que se resolve. Bom, meu amigo ainda estava nessa questão dos bens, apesar de fazer bastante tempo porque a ex-esposa cada vez pede mais e pede mais, e ele está com medo de perder propriedades, bens. E essa situação de medo no meu amigo tem deixado ele, assim, ele não consegue dormir, ele perdeu o sono pelo medo de perder algumas coisas materiais. Perder para a mulher, ex-mulher, que depois vai deixar aquilo, provavelmente, para os filhos. Mas esse medo tira o sono e esse medo faz com que ele tente anestesiar a sua mente, os seus pensamentos, com álcool. E veio me pedir um conselho, assim, o que eu podia ajudar para ele sair dessa. E a primeira coisa que me veio foi assim, Bom, do que você está com medo? Ah, estou com medo de perder bens. E o que isso te causa? Ah, ele disse, isso me causa uma ansiedade, um mal-estar. E eu disse para ele assim, vamos imaginar que você, de fato, perca estes bens. Que a sua ex-mulher tire tudo de você e você fique sem nada, só o seu trabalho. Vamos imaginar isso. Qual é o pior que pode acontecer diante dessa circunstância? E ele disse assim, ah, o pior que pode acontecer é eu ter que trabalhar mais para juntar mais dinheiro para comprar outro apartamento, para comprar outro carro. Aí eu falei, ah, então, o que é o pior que pode acontecer diante disso? Ah, o pior é que eu vou trabalhar muito e vou ficar cansado. E foi me dando assim, o pior, o pior, o pior. E, na verdade, o pior não era tão terrível assim, mas ele foi me dando o pior, o pior, o pior, o pior. Até o pior que era, eu vou adoecer de tanto trabalhar. Eu vou ter que trabalhar 16 horas por dia para juntar dinheiro, para ter as coisas de novo. E daí eu perguntei para ele, e o que é que você está vivendo aqui dentro agora? Bom, ele estava vivendo justamente isso, o pior do pior do pior. Mas, na verdade, o que estava acontecendo naquele exato momento, naquele exato momento, o meu amigo estava sentado comigo, tomando uma xícara de café comigo, conversando na minha casa, com as janelas abertas, tem um jardim bonito aqui em volta, é um bairro tranquilo, estava acontecendo nada. E o tormento dele, um pouco de tremor, o suor, aquele estado que ele passava para mim, vinha de onde? Se não da cabeça dele. Gente, não existe nada, nada, nada que você possa passar na sua vida que seja pior do que o tormento que você se coloca dentro de você. Não existe nenhum sofrimento externo que possa ser pior do que um sofrimento interno que a mente te coloca. Então, de fato, nesse momento, você pode pensar nos seus desafios, nas suas questões, no que você está vivendo e, de fato, o que aquilo significa. Da onde vem o seu sofrimento, se não daquilo que você pensa? Eu tenho repetido isso muito, muito, muito aqui no canal, né? Nas conversas durante a semana, aqui no Papo do Bem, isso volta. Porque a grande causa de todo o sofrimento é aquilo que a gente pensa. E o sofrimento é interno, não externo. Não existe nada fora que possa te causar o sofrimento que você sente dentro. Existem situações de pessoas passando por situações externas da vida que a gente olha e fala assim, nossa, como essa pessoa está passando por isso? Situações que a gente sabe que existem no mundo. Como essa pessoa está passando por isso? E ela passa bem. Porque essa é a vida dela. E ela aceita. E passa bem. E a gente nem entende. Porque o tormento não é fora. Ele é dentro. E a única coisa e a única pessoa que deve ser apaziguada é você. E a única coisa é a sua mente, os seus pensamentos. A paz, a libertação do sofrimento não é com outra pessoa. Não é fora. É dentro. E é para isso que a gente trabalha. Então, se você ainda não está praticando meditação, é hora de começar. Se você ainda não para um minutinho durante o dia ou várias vezes durante o dia para fazer aquela pausa, olhar para dentro, conversar com o que há de sagrado no universo, é hora de começar. Se você ainda não tem consciência, se você ainda não ouve os próprios pensamentos, se você ainda não consegue olhar de fora e falar ''Nossa, o que eu estou pensando?'' É hora de começar. Porque quanto mais você adia esse momento, mais enredado no sofrimento, que é só interno você está. E o papo do bem, como a gente sabe, é para a gente refletir. Só refletir. Finalizando uma semana, começando outra daqui a pouco, refletindo. como eu me liberto do sofrimento, se não me libertando daquilo que eu penso. Para você, um excelente sábado, um excelente fim de semana, uma excelente semana que chega. E se você está curtindo aqui, deixe um gostei no meu vídeo. assine o canal Ser Felicidade, acione o sininho de notificação e escreve para mim. Porque quando sai um vídeo novo, nos dias seguintes, um ou dois dias depois, eu leio todos os comentários. Deixo sempre para você um coraçãozinho ou um gostei, deixe alguma coisa. Se você quiser entrar mais em contato comigo e receber notificação de tudo que eu faço, veja no descritivo do vídeo que você pode clicar ali e deixar o seu contato para mim, que a gente vai sempre estar em comunicação. Mais uma vez, um beijo sem sofrimento.